Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e olha só quem eu vim apresentar hoje aqui para vocês. Já disse aqui que eu tenho seis gatos, né? Então, vim apresentar aqui a pandorinha, ó, minha cialata. Essa daqui é muito agitada, gente, vocês não têm noção, mas ela dorme abraçada comigo, essa gata aqui, ó. Ela é uma fofura, 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 fofura. Né, meu amor? Ela é uma fofura, gente. Vocês não têm noção. Eu já falei aqui que eu sou a tia dos gatos, eu sou apaixonada por gatos, então vocês sempre vão me ver aqui de vez em quando apresentando os meus bebês, tá? Ó, tá agitada, querendo sair, porque agora é a hora dela brincar e é hora de eu passar um conteúdo para vocês. Então, me aguardem só um pouquinho que eu vou deixar ela lá em cima da minha cama, no cantinho dela. Olá, agora, pessoas maravilhosas! Estou aqui de volta, deixei a pandora no cantinho dela. Vou castrá-la já, o mês que vem. Vai dar tudo certo! E hoje, no conteúdo de hoje, eu vim falar sobre as características do narcisista, porque eu vejo que tem muita gente com dúvida nos grupos, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, pessoas que perguntam para mim, Carol, quais são as características do narcisista? E é sobre isso que eu vim falar hoje aqui nesse vídeo. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo ao vídeo, claro, por favor, deixem aí o like de vocês para ajudar o canal a crescer e a chegar em pessoas que estão sofrendo e que ainda não conhecem sobre o assunto. E, claro, caso você queira uma consultoria particular comigo, me envie um e-mail para narcisistasenhamascara.com. Então, pessoas maravilhosas, muitas pessoas têm dúvidas do que... Quais são as características? Como fazer para identificar um narcisista patológico? Lembrando que aqui nos vídeos do canal, quando eu falo narcisista, eu falo do narcisista patológico, tá? Freud, ele é bem claro, ele diz que todos nós temos um pouco de narcisismo e que é perfeitamente normal, serve até mesmo para regular a nossa autoestima. Porém, tem a categoria ali daquelas pessoas que fogem da normalidade e aí nós já consideramos aí narcisistas patológicos ou também narcisistas perversos. Então, é sobre eles que eu vim falar hoje. E quais são essas nove características? São nove características para diagnosticar o narcisista patológico. Claro que tem também um histórico, o narcisista patológico, ele tem um comportamento repetitivo, então ele tem um histórico no decorrer da vida dele. Já na fase adulta, ele já apresenta mesmo o transtorno. Então, o transtorno, ele sai desde o início da fase adulta até os dias, até o dia de hoje, até o dia em que ele vive nessa terra. Então, o narcisismo patológico, ele tem sim uma repetição de comportamentos e atitudes. Eu vou citar aqui as nove características conforme o DSM-5 e o que significa cada uma delas. Lembrando que, se a pessoa tem um histórico de comportamentos repetitivos e a pessoa também adquiriu, ela mostrou, começou a mostrar o transtorno no início da fase adulta, não é uma pessoa que saiu traumatizada de um relacionamento e está mostrando um comportamento desregulado. Não, é uma pessoa que já vem com comportamento desde o início da fase adulta. E um comportamento sempre repetitivo, é uma pessoa que não aprende com os erros, não aprende com perdas. É uma pessoa que a gente percebe que ela sempre está ali se comportando da mesma maneira, apresentando as mesmas características. E ela tiver também cinco, pelo menos cinco das nove características que eu vou citar aqui hoje, sim, ela pode ser diagnosticada como uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista. Entendam, não é o narcisismo normal ou traços narcísicos. É uma pessoa que tem o transtorno. Então, quais que são as características mais marcantes do narcisista patológico, que a gente chama, né? Transtorno de personalidade narcisista, senso de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Essas três características são as mais importantes, porém, claro, tem outras. Então, a primeira característica do narcisista patológico é o senso de grandiosidade. Então, o narcisista, ele se sente superior a todos, ele se coloca acima de todos, ele se enxerga como mais do que todo mundo, como superior e ele exagera nos seus feitos e talentos. Então, ele diz que é formado em algo ou que ele tem algo ali de especial e muitas das vezes é apenas exagero ou então mentiras. Ele sempre está contando vantagens, é o senso de grandiosidade que ele possui. A segunda característica, fantasias ilimitadas de poder, sucesso, beleza, dinheiro, amor perfeito. Então, o narcisista, ele vive num mundo paralelo, como eu já falei aqui em outros vídeos. Nesse mundo, ele fica correndo atrás de um unicórnio. Então, ele é vazio, ele nunca está satisfeito com nada. Ele tem na mente dele uma meta de fantasias ilimitadas, que muitas das vezes ele não vai conseguir chegar nem ali perto. Então, o que a vida oferece para ele, para ele é pouco. Para ele, sempre é pequeno, minúsculo, inferior. Ele sempre está caçando melhores e melhores e melhores oportunidades e nunca está satisfeito com nada. A terceira característica, necessidade de admiração. Como eu já falei aqui no canal, narcisista não quer ser amado. Eles têm pavor de amor. Eles acham que amor é coisa de gente fraca. Eles querem ser admirados, idolatrados, colocados num pedestal, servidos. Então, eles têm uma necessidade de admiração. Eles colocam uma máscara para que eles se tornem o centro do universo das pessoas. O centro do universo das pessoas que convivem com ele ou das pessoas que estão conhecendo ele. Independente, ele quer ser o centro das atenções. Ele tem necessidade de admiração. Até mesmo o oculto. Muita gente vai falar, mas Carol, e o oculto? Até mesmo o oculto. O oculto, ele quer ser o centro das atenções, das bondades que ele pratica por aí. E são falsas. Da humildade que ele mostra por aí, da vida sofrida que ele mostra por aí. Mas é tudo também parte do personagem para que ele atraia atenção. Então, todos os narcisistas, independente do tipo ou subtipo, eles querem a admiração dos outros. Eles precisam da validação das pessoas para que eles se considerem importantes, para massagearem o ego. Então, muitas das vezes as vítimas estão ali de portas abertas, aceitando o narcisista de volta. Achando que ele tem amor. Que ele voltou porque ele se arrependeu. Não é nada disso. Ele voltou para massagear o ego, o ego frágil, deturbado, perturbado que ele tem. E aí ele está usando aquela vítima para isso. Eles têm essa necessidade de admiração. As pessoas têm que admirá-lo. Tem que idolatrar-lo. Ele é um rei, ela é uma rainha, são reis, são deuses aqui na Terra. Então, eles têm essa necessidade. A quarta característica, a falta de empatia. Pessoas maravilhosas. Então, o narcisista, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Pouco importa o sofrimento que ele causa. Por quem? Em cima de quem ele passa por cima. Se ele te prometeu casamento hoje e amanhã ele vai te descartar. Se ele está com você e ao mesmo tempo está te traindo com mais duas, três pessoas. Se você acabou de descobrir que ele te roubou, ele não está nem aí. Ele não consegue se colocar no lugar das outras pessoas. Ele não tem empatia ou ele tem uma empatia bem deficiente. Até falam, né? Mas, Carol, o narcisista chora. Narcisista, ele mostra às vezes aí um sentimento que a gente fica tudo confuso. Entendam que o narcisista, ele funciona por empatia fria, que é a empatia cognitiva. Então, eles fazem o espelhamento, eles convivem com as pessoas, eles veem como as pessoas se comportam e aí eles fazem a imitação dessas pessoas. E como eu já falei aqui, eles simulam emoções muito melhor do que a gente. Então, na realidade, ele pode estar ali fingindo sentir a dor de uma vítima nova que ele acabou de conhecer, né? Ele tem que puxar para a rede. Ou de alguém que ele está fazendo o rovere. Ou de alguém que ele está querendo explorar. Então, ele finge que está sentindo algo. Mas é tudo mentira. É tudo da máscara para fora. Por dentro, ele não está sentindo nada porque eles não têm empatia. A quinta característica é o senso de direito. Então, o narcisista, como ele se considera especial, ele acha que ele merece tratamento especial. Não importa. Ele acha que ele merece. Mesmo que ele não tenha feito nada para merecer aquele tratamento. Ele acha que só a presença dele, por ele existir nesse planeta, por ele ser ele, um ser tão magnânimo, tão especial, tão onipotente, ele merece um tratamento diferenciado das outras pessoas. Por isso que a gente fica muito chocado quando a gente se choca com a ingratidão do narcisista. Você fez isso por mim porque você quis. Ah, você fez isso por mim? Pouco perto do que eu bereço. Eles são extremamente ingratos. Por quê? Porque eles acham que você não fez mais do que a sua obrigação, afinal de contas. Eles são seres especiais. Eles merecem todo tipo de honra e tratamento privilegiado que a sociedade puder oferecer para eles. E ainda estarão fazendo pouco. É assim que eles pensam. Então, quando você está lá, seguindo a tua vida, às vezes num novo relacionamento, e o narcisista, ele pinta do nada. Voltei, meu amor! Voltei para a sua vida! Ele não está nem aí se você está num novo relacionamento, se você tocou sua vida para frente, se você quer ver a cara dele ou não. Ele acha que como ele é superior, especial, você vai aceitá-lo de volta. E é a sua obrigação aceitá-lo de volta. E acabou. É assim que ele pensa por causa do senso de direito que ele possui. Ele acha que todas as portas têm que estar abertas para ele, não importa o que ele tenha feito contra você. Quando ele voltar, você tem que estar com a porta aberta, você tem que recebê-lo com um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. É assim que eles pensam, dessa maneira. Por isso que muitos aparecem depois do tratamento de silêncio. Nossa, Carol, ele apareceu aqui como se nada tivesse acontecido. Exatamente porque, além de eles terem o lapso ali de memória, entre aspas, fazerem de conta que não lembram de nada, para não tocar no assunto, eles também acham que você vai estar lá esperando de portas abertas. e, infelizmente, muitas vítimas fazem isso. Exatamente porque eles se acham especiais, então eles acham que eles merecem um tratamento especial e diferenciado. A sexta característica, pessoas maravilhosas que eu vou colocar aqui para vocês, eles são extremamente invejosos. Isso a gente já sabe. Eles são invejosos, porém, como eles vivem em uma projeção, eles dizem que somos nós, que são as outras pessoas que têm inveja deles. Então, o narcisista, ele sempre está dizendo que todo mundo tem inveja dele. Todo mundo quer destruí-lo porque ele é maravilhoso, ele é especial e as pessoas o invejam. Mas, quem convive com o narcisista patológico, sabe muito bem que é ele que é o invejoso. Ele sempre está sabotando pelas nossas costas, ou na nossa frente mesmo, desejando o mal, sempre inferiorizando. E isso, claro, são sintomas clássicos de inveja. Eles são extremamente invejosos, só que como eles não conseguem se enxergar, então aí eles projetam para outra pessoa aquilo que eles têm de monte dentro deles, que é a inveja. A sétima característica que eu vou colocar aqui para vocês é o narcisista, é um explorador, ele é um predador explorador. Então, o que acontece? Ele se aproxima de pessoas para que ele possa explorá-las. Então, você tem um emprego, você pode colocar ele dentro daquela empresa, você pode oferecer sexo, você pode oferecer dinheiro, você pode oferecer status, uma casa para ele morar, um emprego, uma viagem, um presente, o que quer que seja, ele te exibir como um troféu, ele está ali atrás de você. Porque eles são exploradores, ele vai tirar tudo que você tem antes dele partir, antes dele ir embora. Então, eles só se aproximam para explorar, como eu já falei aqui no canal, relacionamentos utilitários. Relacionamentos de interesse, apenas. Ah, então, sabe aquele coleguinha interesseiro que você tinha quando era criança, que só se aproximava de você para brincar com as suas bonecas, com os seus carrinhos? Então, o narcisista é tipo isso daí. Bem assim, ele só vai se aproximar de você pelo que você tem. A oitava característica, eles só se aproximam de pessoas com status elevados. Então, eles sempre vão se aproximar de quem pode oferecer uma maior visibilidade para eles, para que eles possam colher suprimento através de outras pessoas importantes. Então, não é de se estranhar que o narcisista, ele chega e fala, eu conheço o prefeito, eu conheço o vereador, eu conheço o delegado, eu conheço aquela cantora, eu conheço aquela atriz, eu conheço aquele empresário, porque para eles o status é tudo. Eles querem, sim, se aproximam de uma pessoa, muitas das vezes que conhecem essas pessoas importantes, para que ele possa também, através dessa pessoa, se aproximar dessas outras pessoas, vai, importantes e populares. Então, narcisistas, geralmente, eles gostam de andar com pessoas com pessoas que têm status elevados, porque aí aumenta a valorização dele perante a sociedade, a validação que ele precisa. Como ele é muito especial, ele só pode andar com pessoas especiais. É assim que ele coloca. E a nona e a última característica do transtorno de personalidade narcisista é a arrogância e a altivez. Então, os narcisistas, eles são extremamente arrogantes. Extremamente. O grandioso, o estilo grandioso, ele já mostra para todo mundo ao que veio. Então, ele vai lá, mostra que ele tem isso, mostra que ele tem aquilo, trata mal quem ele considera inferior a ele. Então, você vai jantar com o narcisista, você vai reparar que ele vai tratar mal o garçom, ele vai tratar mal o manobrista do carro, ele vai tratar mal as pessoas que ele considera inferiores, que é também o que ele faz com as vítimas quando elas entram na desvalorização. Ele passa a considerá-las inferiores, então ele começa a agir com arrogância. Já o narcisista do estilo oculto, ele mostra aquela humildade, mas a gente percebe que é falsa. Quando ele está em quatro paredes com as vítimas que ele considera inferiores, aí ele coloca toda a arrogância dele para fora. É mais a máscara mesmo que ele usa de se fazer de humilde para os outros, de ir acima de qualquer suspeita, mas quem convive com o narcisista oculto sabe muito bem como ele também é arrogante, tanto quanto o grandioso. A diferença é que o grandioso mostra e o oculto esconde. Mas a arrogância é a mesma e faz parte também das características do transtorno. Então, pessoas maravilhosas, eu deixei aqui para vocês as nove características do transtorno de personalidade narcisista. Se a pessoa se encaixar em pelo menos cinco e tiver um histórico desde o início da fase adulta de comportamentos repetitivos, a gente já pode sim diagnosticá-la como uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista. Eu sei que vai ter gente que vai perguntar, mas Carol, e o gaslighting, tratamento de silêncio, projeção, fúria narcísica, não sei o quê? Faz parte dos modos operantes que eles fazem com as vítimas. O modos operantes abusivo não é característica do transtorno. É modos operantes que eles utilizam contra as vítimas. O abuso que eles cometem. Mas o que eu deixei hoje para vocês aqui foram as características do transtorno. Carol, e se ele não for narcisista? Isso não importa. Se você está dentro de um relacionamento onde essa pessoa não está te tratando bem, onde essa pessoa não está te correspondendo, onde essa pessoa não te respeita, onde essa pessoa está te diminuindo a cada dia, não importa o transtorno, saia fora, saia correndo. Não importa. O que importa é o seu bem-estar. Lembre-se disso. Você não pode colocar alguém acima de você. Não pode. Porque a partir do momento em que você se joga na mão de uma pessoa e você coloca essa pessoa acima de você, se essa pessoa for uma pessoa abusiva, mal intencionada, ou uma pessoa que não te ama, ela não vai estar nem aí em acabar com a tua vida. Mesmo não tendo transtorno de personalidade narcisista. Portanto, a gente não deve aceitar menos do que a gente merece. Então, se você está num relacionamento, detectei aqui, Carol, que ele não é narcisista patológico, mas ele me trai, me trata mal, me rouba, me difama e tal, tal, tal. Então, pule fora do mesmo jeito. Não vai melhorar. Não vai. Uma pessoa bem-intencionada, ela vai sentar com você e vai conversar. Nem que seja para ela encerrar o relacionamento. Mas ela não vai ficar ali dentro do relacionamento, pisando na sua cabeça. Ou então, não deixando você sequer respirar. Então, se você está passando por isso e essa pessoa não tiver o transtorno, dá no mesmo. O meu conselho é pule fora. Não perca mais tempo. Cuide de você. Cuide do seu bem-estar. Você em primeiro lugar. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder, mais nenhum conteúdo. Para todos que assistiram a esse vídeo, não saiam sem deixar o like aí de vocês para ajudar o canal a crescer. E também não esqueçam de deixarem os comentários aqui abaixo o que vocês acharam do conteúdo de hoje. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo! E aí E aí E aí